Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Coringa E eu sou a Alerquina Galera, ela quer dar um recadinho pra vocês Galera, se inscreve e deixa muito like, se não... Não, 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 Alerquina, não faz nada com eles não que eles vão deixar o like, né pessoal? E quem comentar esse emoji que tá passando aqui na tela vai ganhar coraçãozinho Mas é só durante as 5 primeiras horas Agora chega de enrolação e vamos na paródia! Um assalto agora, eu vou é fazer Preciso de grana, celular e joia quero enriquecer Dia passa tudo aê, fica quietinho e passa aê Que é isso menino de valor, não tenho nada Cala a boca, velha é chata antes que alguém me veja aqui Um bandido tá roubando minhas coisas em miranha Olha aquilo, tá roubando a velhinha Ai meu Deus, coitadinho Dá isso logo, ou te atiro Solta isso logo, preciso ir Bandido, deixa essa velhinha e vem aqui brigar comigo Mas é muito covarde roubando uma velhinha Eu vou embora, tá resolvido Então indo embora, ó Devolvi tudo Ah lá Miranha, aquele bandido acreditou mesmo que a gente ia deixar ele fugir assim Mas ele tá muito enganado, vamos atrás dele Vamos Tchau 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 Tchau